E fala galera, estamos em mais um vídeo do Mundo Bralu, que o nome desse jogo é Pig, galera. A gente vai estar pegando a nova skin de ouro Pig. A gente, galera, vai estar fazendo coisas. Então, galera, se vocês só gostaram aí do início, galera, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, galera. Bora pro vídeo! Galera, a gente, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é pegando a madeira. Colocando lá em cima, ó. Dá não pra colocar daqui? Eu queria que desse. Ó, galera, a gente vai estar indo. Pera, eu vou ver se a chave verde tá aqui, né? Então, vamos pra cá. A gente vai estar pegando a chave verde. A gente vai estar abrindo lá. Aí a gente vai estar... Abre essa porta. Aí a gente vai estar pegando a chave vermelha. Vai estar indo pra lá. Agora o Pony tá aqui. Então, a gente vai estar indo abrir a chave vermelha. A gente vai estar abrindo, pegando a chave azul. Tem um cofre ali, ó, galera. Dá pra vocês perceberem. E aqui, ó, a gente vai estar abrindo aqui a chave azul. Vai estar abrindo. Vai estar, galera. Aí depois de abrir a chave azul. Vamos estar pegando o martelo. Aqui, ó, galera. Pegando o martelo. Aí a gente vai estar abrindo. Ó, galera. A gente vai estar vindo. Ó, galera. Depois disso... A gente vai estar... Né? Abrindo aqui, ó. Abrindo. Aí a gente... Vai pegar... Essa chave. Vai arrastar por aqui. E aí é por aqui, ó. Vai estar abrindo isso. Aí depois a gente vai... Subir. Arrastar por aqui, ó. Vai estar... Negócio ali. Aí, galera. A gente vai... Vim pra cá. Aqui. Aí a gente vai... Arrastar por aqui. Aí vai abrir o negócio ali. Aí, por último, galera. A gente vai estar arrastando por aqui, ó. Então a gente vai estar indo lá pra cima. Ó. Vai estar indo lá pra cima. Não, lá pra cima não. Esqueci. Pra cá, ó. Aí a gente vai apertar o botão. Peraí. Tem que ser o primeiro que suba. Aí a gente vai mudar de lugar. Aí a gente vai mudar de lugar. Mudou de lugar de novo. Aí a gente vai estar vindo aqui pra cá. É lá pra baixo. Só que não é. A gente vai estar vindo pra cá. Apertando o botão. Aí apertando o botão mais uma vez. E vai estar certo. Aí a gente vai vir pra cá. E aqui. Ali não. Aí a gente vai... Aqui. Aí a gente vai... Apertar. Apertar de novo. Ó, galera. Tem que escutar um barulhinho. Ah, fez o barulhinho. Fez o barulhinho. Vou lá pra cima. Então bora lá pra cima, ó, galera. Lá pra cima. Aí olha essa skin, galera. Olha esse daqui. O nome é Ouro Pig. Pegamos! Então vamos morrer aqui. Eu vou mostrar as duas skins que eu não mostrei num vídeo lá. Mas eu já tinha pegado. Então vou mostrar aqui, ó. Tem a Bess. E tem o Ouro Pig. Ó, galera. Eu vou mostrar ela pra vocês aqui, ó, galera. Quando eu entrar no mapa eu mostro. Galera, olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Tá até soltando um negócio aqui, galera. Ela tem uma espada. Olha isso. É a Gold Pig. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É uma estátua. Espera aí. Eu vou fingir de estátua. Olha isso, galera. É ouro. É ouro puro. Galera, agora eu vou estar mostrando no Jumpscare. Eu nunca vi esse Jumpscare. Como será que é? Vamos estar vendo, ó, galera. Aqui, ó. Que da hora. Que da hora. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Fui. E aí E aí E aí